O que é essa escola da vida? Será que tem DP? E se eu não quiser cursar, o que eu faço? Lógico que é uma metáfora, né? Porque nós sabemos que este mundo que nós vivemos, e eu acho que você já aprendeu isso, mas não tem problema. Se você nunca ouviu falar nisso, está ouvindo agora. Porque o que nós aprendemos na Seiiti Noye é que o nosso momento é agora. Então, quando a gente fala que esse mundo fenomênico é uma escola, por quê? Eu não sou esse corpo, eu estou neste corpo. Então, como eu estou neste mundo da projeção, do que eu acredito na mente se manifesta aqui, eu tenho em mim, como espírito imortal, como filho ou filha de Deus que sou, capacidade infinita, potencialidade infinita, porque eu sou igual ao pai. O filho não é igual ao pai, não herda dele as suas características. Então, quando a gente faz aquela meditação maravilhosa, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve conhecer, que é a meditação Shin So Kan, ver, contemplar, Deus, nós, através da respiração controlada, aquietamos a mente e mentalizamos quem nós somos. Eu tenho potencialidade infinita, eu tenho infinita vida, infinita sabedoria, infinito amor, eu possuo infinita provisão, infinitos recursos, eu tenho infinita alegria e eu estou sempre em harmonia, eu tenho infinita harmonia. Agora, vocês devem estar pensando, se eu tenho tudo isso, por que eu não manifesto? Aí é que entra a escola. Nós temos tudo isso dentro de nós, mas como nós estamos no finito, em três dimensões, na verdade quatro, altura, largura, profundidade e tempo, eu tenho que aprender. Quando eu me conscientizo quem eu sou, a manifestar tudo isso por meio do meu corpo, neste tempo, nesta casa, nessa escola, que é a vida. E numa das provocações que eu fiz, como eu falei com vocês, tem a história, tem DP? ou tem recuperação? Se eu não for tão bem nessa manifestação? Na verdade, Deus, na sua misericórdia, no seu amor por nós infinito, Ele nos deu o maior presente que alguém pode dar para uma pessoa, que é o livre-arbítrio e confiança nesse livre-arbítrio, que é faça conforme creste. o que você acreditar, eu confio. A sua vida pertence a você. O controle da sua vida está nas suas mãos. Lógico que, à medida em que nós vamos crescendo, porque eu devo estar falando para juvenis, para teens, eu estou falando para jovens há mais tempo ou menos tempo, então, esse controle, nós vamos aprendendo a exercitar ao longo do tempo. E eu gostaria, peço licença a vocês, para ler aqui, na página da minha edição, página 33, as dificuldades não são nossas inimigas, mas sim aliadas, que nos ajudam a manifestar a força, capacidade latente. Lembram? Infinita vida, infinita sabedoria, infinito amor, etc., que nós já conversamos, um pouquinho mais para frente. Por isso, não devemos fugir das dificuldades nem temê-las. Mesmo que estejamos agora diante de uma tarefa que parece difícil, se nos esforçarmos seriamente, em breve passaremos a considerá-la fácil. Os atletas se empenham diariamente em árduos treinamentos. Mesmo um músico já famoso toca piano ou violino várias horas por dia para dominar uma complexa composição musical. Desse modo, pode proporcionar-nos o prazer de ouvir suas maravilhosas execuções musicais e ele próprio se sente feliz por realizar um bom trabalho. Em contraposição, aquele que vive negligentemente evitando dificuldades, jamais sentirá a verdadeira alegria da conquista e passará por esta vida sem ter feito nada de significativo. Então, vejam, eu sei que cada um de nós tem o próprio ritmo de aprendizagem, mas com certeza vocês vão encontrar e já superaram muitas dificuldades. e eu quero contar um segredinho. Vão vir outras, tá? E vocês também vão superar. Por quê? Tudo que eu aprendo, tudo que eu foco a minha intenção forma aquela impressão energética, lembra? E eu sempre, pelo menos, eu faço assim quando eu vejo uma dificuldade que aparentemente me assusta num primeiro momento, eu lembro do que já foi. Falo, calma, Mariângela, você já passou por coisa pior. Deu pra superar, vamos com calma, sereno a minha mente, faço a meditação Shinsokan, eu sou filho de Deus, Deus está aqui, Deus está dentro de mim, o paraíso existe aqui e agora, que também está neste livro, a oração do dia 30, eu brinco que é um Shinsokinho, um Shinsokan pequenininho que você pode fazer em qualquer lugar, eu sereno a minha mente e eu vou buscar dentro de mim como solucionar. Só que às vezes esse dentro de mim diz, procura ajuda. Você não sabe, mas você vai encontrar quem vai te orientar. Como nós estamos falando para juvenis e jovens, quem são as pessoas mais próximas da gente? É a família. às vezes tem tantas dúvidas difíceis que a gente acha que vai morrer se não resolver naquele instante. E a primeira pessoa que a gente deve consultar, fora o Deus do nosso interior, é o papai, a mamãe, as pessoas mais próximas, que sempre poderão dar uma palavra amiga. Mas e se eu não tiver? Se você está sintonizado com essa sabedoria infinita, pode ser que surja um professor, um amigo, né? Mas, normalmente, os amigos ao nosso redor também estão passando por essas mesmas dificuldades. então nós podemos trocar ideias, trocar experiências, né? Mas aquela palavra de quem já passou por um momento igual, normalmente vem de alguém jovem há mais tempo. Então pode ser, repito, mamãe, papai, vovô, vovó, um tio, madrinha, padrinho, um preletor da Seite Noie, um líder da iluminação, né? tantos mestres, porque mestre nessa escola da vida, professor, é aquele que nos ensina e por incrível que pareça, aquela pessoa com quem nós temos mais dificuldade para lidar, talvez seja o nosso melhor professor. É o que vai nos ensinar de forma mais rápida, né? Porque ninguém gosta de ficar sofrendo, não faz parte da nossa natureza, ó vida, ó dor, ó azar, não, deixa eu ver como é que eu resolvo porque eu não quero ficar passando por isso. Então, aquilo que parecia um problema acaba se tornando uma bênção, um presente. Então, essa mudança de visão da dificuldade como um problema, da dificuldade como uma oportunidade, pode ser um grande diferencial na minha vida. Se o que eu tenho de dificuldade é no relacionamento com as pessoas, eu vou verificar. Por que é difícil eu falar com o papai? Por que é difícil eu conversar com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus parentes? será que eu estou falando do jeito que eu acho? Uma maneira que eu acho correta, né? Será que essa rispidez que eu recebo, eu posso estar achando que todo mundo é mal criado comigo, mas será que eu não estou sendo mal criado primeiro no meu tom de voz, nas expressões que eu uso, inclusive a expressão física, né? Que chega primeiro do que a minha fala. O pensamento mais rápido ainda. E isso tudo produz a ação, né? Então, neste caso, vejam que coisa interessantíssima essa mudança de visão pode ocasionar. e também nessa nossa fase da vida nós podemos ter vários questionamentos se eu estou procurando caminhos profissionais, se eu estou procurando caminhos afetivos, né? O que que eu tenho que lembrar? Que se Deus cuida de todas as coisas, ele já cuidou da minha felicidade, basta eu estar pronta para receber basta eu estar Deus, muito obrigada por esse caminho maravilhoso profissional aonde eu realizo os dons que o Senhor me deu para o benefício do maior número possível de pessoas. Deus, muito obrigada porque eu sei que no meu caminho só existem boas pessoas. eu estou sempre protegido, amado e orientado por Deus. E eu costumo, eu sou professora, também sou advogada e professora, eu dou aula de direito, alguns alunos às vezes brincam comigo, né? Quando a gente tem algum tipo de avaliação, professora, a senhora não vai desejar boa sorte para a gente? Eu falo, não. vocês não precisam de sorte. Sabe por quê? Sorte é estar preparado na hora certa. E o estar preparado depende de mim. A hora certa vai surgir. Será que eu estou preparado? Isso é ter sorte. Como eu não vou saber quando é esse momento, eu tenho que estar preparado sempre. Aí eles ficam com aquela carinha de ué? O que será que ela quis dizer? Ou seja, se você não estudou, por mais que você ore, Deus ajuda. Será que ele estava estudando Direito Civil, que é a minha matéria? E se ele não estiver, estiver estudando Matemática, Física, Química? Tem uma frase de caminhão que eu acho maravilhosa, é muito mal criado. Mas como nós estamos entre jovens, vocês vão me entender. Eu li essa frase há muito tempo e nunca mais esqueci. Deus nos deu a vida, maravilhoso, né? Tão espiritual, embaixo estava para que Deus cuide da sua. Essa vida que você tem é do seu cuidado, é do seu zelo, é do seu trabalho. Então a missão é sua. E o que Deus quer com tudo isso? Que você seja cada vez mais feliz de acordo com o que ele te deu. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo dos obstáculos. Eles só nos fortalecem espiritualmente. E quando eu terminar de vencer um, eu me torno mais apto para vencer os que virão. E assim é a nossa evolução. Não se preocupe, não tem DP. Enquanto você não passar naquela matéria, ela vai se apresentar na sua vida. Então nós temos oportunidades infinitas. Recomendo fortemente para vocês a leitura deste livro maravilhoso, entre tantos outros, da Sei Tzu Noye. Mas para que você entenda como nós confiamos em você. Você é uma pessoa maravilhosa, digna de todas as bênçãos, de toda a felicidade. Basta você aceitar. A escola da vida está aí. Vamos cursá-la com muito amor, confiança em Deus. Muito obrigada.